Eu não, mano, mexia brasileira agora, no Barracuda. Eu não, mano, mexia brasileira. 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 Ela só quer suar Gosta de voçar Ela só dança Se o corpo e solará Não deixa pra depois O pílano de cabelinha O dia que vem a luz Ela só quer suar Gosta de voçar Ela só dança Se o corpo e solará Não deixa pra depois O pílano de cabelinha O dia que vem a luz Ela manda o céu Que tem que dança pra mim Ela fica minha Eu não gosto assim Eu sou do batidão Que me servem e vai Deus abençoe de mim Ela tira a minha voz E não tá bem aí Gosta de ousadia Tente casa demais Se eu não vou no outro dia Que eu não tô caminando Ninguém se cura Porque cantar a banda Se a despedida Que eu não tô caminando Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.